A família é um dos pilares fundamentais da sociedade e mais importante ainda. Um projeto divino estabelecido por Deus desde a criação do mundo. A Bíblia nos revela que a família não é apenas uma convenção social, mas uma instituição sagrada, planejada e abençoada por Deus. Este plano divino para a família é evidente em várias passagens bíblicas que destacam a importância do relacionamento familiar. A ordem divina para a procriação e a criação de um ambiente de amor, apoio e fé. Desde o início, Deus criou o homem e a mulher com o propósito de formar uma família. Em Gênesis 1, 27 e 28, lemos, Criou Deus pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. Dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Este mandamento para frutificar e multiplicar-se não é apenas uma ordem para a procriação, mas também um chamado para estabelecer famílias que reflitam a imagem de Deus. A relação entre marido e mulher é também um reflexo do amor e da unidade que Deus deseja para a humanidade. Em Efésios 5, 25, Paulo instrui, Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esta comparação entre o amor de Cristo pela igreja e o amor de um marido por sua esposa ilustra a profundidade e importância do relacionamento matrimonial. O casamento é um reflexo do amor divino, um vínculo sagrado que deve ser nutrido com respeito, dedicação e amor incondicional. Além do relacionamento conjugal, a Bíblia destaca a importância dos pais na educação e instrução dos filhos. Em Deuteronômio 6, 6 e 7, Deus ordena, e estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Este mandamento sublinha a responsabilidade dos pais em transmitir os valores divinos e a fé às próximas gerações. A educação espiritual no ambiente familiar é fundamental para o crescimento e o desenvolvimento de filhos, que temem a Deus e vivem de acordo com seus princípios. A família é também um lugar de refúgio e apoio mútuo. Em Eclesiastes 4, 9 a 12, encontramos uma bela descrição da força da união familiar. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois, caindo, não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só como se aquentará, e se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Este texto enfatiza a importância do apoio mútuo, da cooperação e da união que caracteriza uma família forte e saudável, e o quanto é importante esta intimidade familiar que é capaz de se apoiarem mutuamente e liberar perdão, quando for necessário. A promessa de Deus para as famílias é evidente em várias passagens bíblicas que falam da bênção de Deus sobre a descendência dos justos. Em Salmos 112, 1 e 2, lemos, Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Deus promete bênçãos não apenas para os indivíduos, mas para suas famílias, mostrando que seu plano abrange todas as gerações. O Novo Testamento também reflete a importância da família no plano de Deus. Em Atos 16, 31, Paulo e Silas dizem ao carcereiro, Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Esta promessa de salvação para a família inteira destaca o desejo de Deus de ver a unidade familiar não apenas na vida terrena, mas também na vida eterna. Além disso, a família é vista como uma miniatura da igreja, o corpo de Cristo. Em 1 Timóteo 3, 4 e 5, Paulo instrui que um líder da igreja deve ser alguém que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia, porque, se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. A liderança espiritual e moral dentro da família é fundamental para a saúde e o funcionamento da igreja. A família, portanto, é uma base para o crescimento espiritual e a disseminação do Evangelho. Vivemos em um mundo onde os valores familiares muitas vezes são desafiados e atacados. No entanto, somos chamados a defender e nutrir nossas famílias de acordo com os princípios bíblicos. Devemos cultivar o amor, a unidade e a fé dentro de nossos lares, sabendo que estamos cumprindo o propósito divino e preparando nossas famílias para a eternidade com Deus. Se você tem encontrado problemas dentro de sua família saiba que para salvá-la somente com a ajuda de Deus isso é possível. Não há neste mundo nada capaz de transformar uma família além de Deus. Talvez você pense que está tudo acabado, mas te digo que a última palavra é dEle. Se você depositar sua confiança nele, saiba que a restauração e salvação virão para sua casa, e você poderá contemplar o impossível de Deus acontecer em sua família. Confie no Senhor Ele tem vitórias para você. Que possamos sempre lembrar da importância da família no plano de Deus, e buscar viver de maneira que honre e glorifique a Ele em nossos relacionamentos familiares. Que nossas casas sejam santuários de fé, amor e esperança, onde a presença de Deus é sentida e suas promessas são cumpridas. Que possamos transmitir esses valores às próximas gerações, preparando-as para viver de acordo com a vontade de Deus e desfrutar das bênçãos eternas que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Muito obrigada por ficar comigo até o final. Não se esqueça de compartilhar este vídeo e deixar o seu like, ele é muito importante, e ative as notificações, não perca as mensagens de bênção que Deus tem para a sua vida. Graça e paz, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.